Está no ar o programa Empresários em Destaque, oferecimento Azon Comunicação e Eventos. Olá, seja muito bem-vindo aqui ao programa Empresários em Destaque, um programa produzido pelo Grupo Brasil de Comunicação, programa Empresários em Destaque, desta terça-feira, primeira edição de 2023, vai discutir o ensino médio, o ensino do empreendedorismo no ensino médio. Quem está aqui conosco para discutir, debater e aprofundar esse assunto, a professora de Sociologia, História e também de Geografia, Carolina Gomes, a quem desde já nós damos aqui as boas-vindas. Professora Carolina, seja muito bem-vinda ao programa Empresários em Destaque, é uma grande alegria, uma imensa honra conversar de um programa, de um assunto de tamanho e relevância nesse programa. Realmente, Anderson, obrigado pelo convite, fico imensamente agradecida por estar falando sobre esse assunto, porque é importante a gente esclarecer essa questão do novo ensino médio, que está sendo implementado esse ano. E a partir disso a gente tem algumas dúvidas que norteiam, principalmente a cabeça dos jovens que estão vendo daí por diante. Eu acho que nós temos uma ótima oportunidade em mãos para que a gente possa conversar sobre esse assunto, que seguramente esse conteúdo também será acessado por eles. E eu quero começar, professora, falando em relação a essa questão, perguntando para a professora se o ensino do empreendedorismo, no ensino médio, como é que vocês organizam essa disciplina em dois pontos? O ponto, a perspectiva prática e também a perspectiva teórica. Então, Anderson, funciona assim, a gente tem que entender um pouquinho de como funciona a escola, para poder colocar essa questão do empreendedorismo, porque a escola, nada mais é do que uma questão de conhecimento, a escola é um fruto desse conhecimento. E através desse conhecimento é onde o jovem fica a maioria do tempo. Sendo a maioria desse tempo, esse jovem tem que ter contato com diversas áreas. Pensando-se nisso, foi o quê? Foi implantado algumas disciplinas. Por exemplo, na escola onde eu trabalho, temos lá, então, a disciplina de projeto de vida, que é onde se faz uma análise daquilo que o aluno, ele sonha, ele pensa, em que seria esse projeto de vida. Dentro desse projeto de vida, que também a gente tem alguns conteúdos, eu trabalho numa escola de período integral, e a escola de período integral também tem uma questão da pedagogia da presença, que é uma questão, assim, de uma questão mais individualista, que o professor vai ter que ter esse contato mais individual com aquele aluno. Dentro dessa pedagogia da presença, juntamente, juntamente também, não deixando de lado o projeto de vida, que também é extremamente importante, esse projeto de vida é onde o aluno consegue desenvolver. Então, a gente dá uma análise do que esse aluno, ele quer para a vida dele. Dentro dessa análise, a gente faz, como é que fala, algumas, eu não falo brincadeiras, algumas são, mas também não seria uma entrevista, mas, assim, a gente permeia ali aquele aluno e fala assim para ele, fala, olha, mas qual o caminho você deve percorrer para esse sonho? Será que esse sonho para você é viável sim ou não? Depois de ter feito tudo isso, a gente tenta trazer algumas perspectivas que esse aluno, se ele vai querer sim ou não, e já pensando futuramente quando ele sair para o mercado de trabalho. Sim. E saindo para esse mercado de trabalho, ele vai ter uma noção, se é isso que ele quer ou se fala, não, não foi bem, eu esperava que o meu sonho era alguma coisa e, na verdade, não estou. Então, dentro dessa perspectiva, a gente tem uma certa análise a partir daí. Deixa eu aproveitar essa oportunidade e perguntar para a professora, quando nós estamos falando da disciplina do projeto de vida, nós estamos, de alguma forma, aprofundando a perspectiva subjetiva do aluno em relação à própria vida, à própria história. Isso. Porque, assim, hoje em dia, o que está acontecendo? Os alunos ainda não têm aquela perspectiva. Porque, assim, temos lá, o primeiro ano, o segundo ano do ensino médio vem de um fundamental, aquela coisa da mecanização. E esse aluno, na hora que ele sai para o mercado de trabalho, ele não sabe o que ele quer. Ele não tem perspectiva em vida, ele não sabe o que ele quer. E, principalmente, se é uma escola de periferia, de cidade. Por quê? Porque dentro da... Qual que é a realidade que aquele ano não está encontrando? Nenhuma. Ele está o quê? Qual que é... Às vezes, uma família totalmente desestruturada, que ele não sabe, o pai e a mãe, às vezes, são analfabetos, ou não conseguiram terminar o ensino. Enfim, então, ele não tem essa perspectiva. Então, ele tem esse exemplo dentro de casa. Por ele não ter esse exemplo dentro de casa, fica muito complicado ele sonhar também. Então, esse sonho, essa perspectiva de vida, é onde essa escola, dentro dessa disciplina eletiva, vem trazer para esse aluno se pode ou não, ou se é viável ou não, dentro também do seu projeto de vida ali. Se ele quer ou não quer. Fica muito mais fácil. Por exemplo, se ele quer ou não cursar uma faculdade, se ele quer ou não... Ou fazer um ensino técnico, ou então trabalhar mesmo como empreendedor. mostrar para ele, falar que são vários caminhos que ele pode estar seguindo. Não só o caminho seria da CLT, mas, enfim, o caminho também que ele pode estar seguindo como empreendedor, ele está montando um próprio negócio, enfim. E, nesse sentido, você está dizendo, então, que existem muitos alunos que têm contato com o conceito do empreendedorismo, de repente, na própria escola, no ensino médio. Sim, sim, sim. Porque, assim, alguns deles têm um sonho, falam assim, nossa, eu quero cursar uma faculdade, tá? Mas o que você quer fazer nessa faculdade? Então, por exemplo, assim, a gente pode montar uma clínica veterinária e ele ser dono do seu próprio negócio, né? Montar uma clínica. Ou mesmo trabalhar para alguém que seja, mas, assim, ele montar essa clínica, como que ele vai gerenciar, né? Como que é fazer? Não é assim. Um curso de formação, né? De veterinário ou um curso de como você vai gerenciar o negócio. Mas, dentro desse princípio, ele pode ter um norteamento, né? Uma noção de como vai ser esse mercado de trabalho. Porque, na escola onde eu atuo, a gente procura trazer algumas palestras, alguns profissionais da área e mostrar, olha, o caminho é esse, mas você tem que traçar algumas pedras. E essas pedras você pode fazer de diversas formas. Então, dentro de tudo, desse âmbito, né? A gente consegue colocar o quê? O aluno também como protagonista. Ele como, uma das, né, das nortes, né? Que a gente fala da escola P, é o quê? O aluno sendo protagonista. Mas, assim, é um trabalho difícil? Não é fácil. Por quê? Porque ele já vem de uma perspectiva de vida onde ele não tem nenhum sonho, onde ele não tem nenhum, não almeja nada. Então, a escola tem, sim, essa função de trazer para esse aluno a perspectiva de vida juntamente com o sonho que ele almeja. Tem que traçar os dois lados juntos. Junto, claro. Não deixando de lado projeto de vida, não deixando de lado a pedagogia da presença, porque um exemplo de vida nosso, né, professor, às vezes, é um espelho desses alunos. Então, assim, alguns alunos até colocam como a profissão de professor, né, sendo um projeto de vida deles. Ou, né, ou que seja, ou montando um próprio negócio, né? Então, eles têm essa perspectiva de crescer na vida, mas, ao mesmo tempo, não sabem de onde tirar. Professora, agora eu quero aproveitar essa oportunidade e até pedir para a professora compartilhar aqui, quando a gente fala da disciplina do empreendedorismo no ensino médio, a professora já consegue, de alguma forma, avaliar ou mesmo ter algumas experiências no sentido de saber que essa disciplina, ela refletiu no mercado de trabalho, em alguns casos, ou mesmo, ao menos que não tenha refletido praticamente falando, mas que, de alguma forma, também acendeu uma esperança no sentido de falar assim, não, realmente, esse é o caminho, assim que eu terminar o ensino médio, eu vou seguir por esse caminho aqui. Olha, o Anderson, tem sim, tem alguns exemplos, sim, né? Práticos, inclusive? Não, é práticos, porque, assim, como eu dou aula numa escola estadual, de periferia da cidade de Lajeararas, o que vai acontecer? Por exemplo, tem as questões, como eu falei agora há pouco, do aluno utilizar o professor como um espelho, como uma reflexão, como um meio de vida. Por exemplo, prático, antes do final do ano, teve uma aluna que chegou e falou, falou, professora, eu me espelho muito em você. Eu me espelho muito em você. Eu falei, a gente indaga, nossa, mas eu, professora, estou te ensinando até uma outra... Ela falou, não, professora, porque, assim, o jeito que a senhora ensina, o seu meio, o seu... Você teve um projeto de vida, e é o projeto de vida que eu também quero. Dentro disso, tem a questão de correr atrás, de empreender, de estudar, de ser aluno, de ser o protagonista, dele ser o... Não digo empreendedor em si, mas, assim, dele ser o protagonista dele dentro dessa sociedade que é tão concorrente. Então, ele saber o lugar que ele está inserido é muito viável. E essa aluna que me falou isso, ela só tem 14 anos. Isso foi no começo do ano. No final do ano, ela continuou com o mesmo pensamento. Tanto é que ela escreveu uma carta de pessoal, colocando, assim, que eu inspirava a vida dela. Professora, a senhora me inspira. Continue da mesma forma. Então, assim, é emocionante até eu estar falando isso. Que legal. Eu não vou citar o nome da aluna, porque é menor de idade, é tudo complicado. Mas, assim, é uma aluna que eu percebo que tem um certo carinho. E é assim, não é só a professora Carolina que inspira. Nós temos vários outros professores também, que a gente tem. Eu posso elencar vários outros exemplos. Por quê? Diante da pedagogia da presença, que a gente tem os horários específicos com esses alunos, a gente consegue dialogar um pouquinho mais. E esse diálogo que a gente vai ter um pouquinho mais com esse aluno, que traz esse aluno para a realidade, que traz o sonho desse aluno, que coloca esse aluno e fala, olha, você vai sair daqui do terceiro ano, mas você tem capacidade, você tem condições de estar cursando um ensino superior. Ou você tem condições, claro, de empreender, de abrir o seu próprio negócio, de conquistar o que você quiser. O mundo está aí, o mundo está livre. Faça dele o que você bem entender. Nossa, que interessante. Bom, nós estamos conversando aqui com a professora Carolina Gomes sobre o ensino do empreendedorismo no ensino médio. Nós vamos agora para o nosso primeiro intervalo comercial. e na sequência a gente volta. Um minutinho só. Estamos apresentando Empresários em Destaque. Fazemos escolhas todos os dias e podemos optar por fazer boas escolhas. Escolhas que geram impactos positivos hoje e no futuro. O que você escolhe e compra muda o rumo do planeta. Quando você escolhe produto de fontes renováveis, você não está escolhendo só o que é bom para você, mas o que é bom para o mundo. Escolha fazer a diferença. Suzano, inovando sempre rumo a uma economia sustentável, plantando um futuro melhor e crescendo junto com ele. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e 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 Legendas Pedro Negri E esse professor fica encarregado de cada sala, ele tá desenvolvendo individualmente com esse aluno o que ele quer, o que ele sonha. A gente vai falar, na sala de aula a gente fala muito em sonho, perspectiva de vida, melhor dizendo, né? E aí com esse aparato que a gente tem dessa conversa com esses alunos, dessa disciplina dentro da sala de aula, a gente começa a nortear alguns caminhos, né? Então assim, e aí do projeto de vida nós temos o horário específico, que é o horário das eletivas, que acontece, né? Na minha escola acontece, acontecia na verdade, com duas aulas na semana, né? E aí o que vai amenjar? Desse projeto de vida se passa pra esses professores da eletiva, esses professores da eletiva vão preparar, né? Ou, ah, mas assim, ah, mas como que um professor, por exemplo, de língua portuguesa pode dar uma culminância, né? Uma eletiva, né? Sobre culinária ou sobre gastronomia, né? Normalmente a gente pega algumas características também do professor, né? Que fica muito mais fácil, por exemplo, na minha escola a gente tem também uma característica de uma professora Que antes dela ser professora, né? Que assim, ela precisou pagar a faculdade, mas então pra ela poder pagar essa faculdade, pra ela poder se sustentar Ela trabalhou muito tempo como cabeleireira Então assim, já pegando-se essa questão, já elenca, né? Projeto de vida, algumas crianças, algumas adolescentes já pensando nessa questão da beleza, da questão de trabalhar com isso, né? Já vão pra essa eletiva que essa professora consegue desenvolver, né? E dentro de tudo isso, tem umas perspectivas E acontece muitas vezes, né? São durante seis meses que acontece, depois se interrompe, acontece depois O aluno vai estar mudando depois da eletiva, realmente pra ele poder ver o que tá acontecendo Sim Né? E aí esse aluno, às vezes, quer ficar matriculado na eletiva Porque ele vê realmente que é isso que ele quer Fala, não, não, eu pretendo trabalhar com isso Faz sentido pra ele Exatamente, faz sentido pra ele Porque ele fala assim, mas tem muitos alunos que já olham pra aquilo e falam Não, peraí, não foi bem isso que eu pensei, né? A gente teve várias questões de várias... Mas isso é positivo também, né, professora? Não, é positivo porque sim, Anderson O aluno, por exemplo, teve alguns alunos que falaram assim Ah, eu quero ser médico ou enfermeiro Mas na hora que teve contato com um profissional da área que uma professora chegou trazendo E que disse que precisava ter contato com sangue, etc Falou, não, não foi bem isso que eu pensei Não foi bem isso que eu, né? Nossa, mas eu vou ter que lidar com isso Aí o enfermeiro, eu lembro até hoje O enfermeiro falou, vai, você vai ter que lidar com isso o tempo inteiro Nossa, pensava totalmente diferente Ou almejava totalmente diferente E aí esse aluno fala, nossa, agora eu vou tentar o quê? Vai ver o quê? Aí ele começa a conversar com o professor Que também a gente tem a questão dos professores tutores Nas escolas de integral, né? Que é onde o quê? O professor também que... A gente brinca que tem que tomar conta Mas é mesmo tomar conta A questão do professor ser um... Não digo também a gente da guarda Mas é um professor que tenta ali carinhosamente aconselhar aquele aluno Aí pro outro lado Falar, olha, você não se deu bem então nessa eletiva Tenta procurar outra eletiva Onde você... Uma outra perspectiva que você pensava Que você sonhava Às vezes era essa que você vai se dar bem Você não gostou da enfermagem Ué, mas quem sabe que você vai se dar bem em letras Ou mesmo sendo professora Que tem algumas alunas que querem, né? Falam que querem ser professores, né? Que é a questão do espelho, né? Ele educando, né? E é muito legal a gente pensar nisso Porque assim... Então a gente tá ajudando, né? Insignificamente ali, bem, né? Mas assim, a gente tá buscando, né? Trazer sempre palestras, como eu falei E trazer esse conhecimento de fora Porque assim, ah, professora, mas a senhora não é formada Realmente, eu não sou formada em gastronomia Mas eu posso tá buscando alguém que venha falar sobre gastronomia Eu posso tá buscando uma nutricionista Eu posso tá buscando outras áreas ali Que esse aluno vai ter contato Não só a gastronomice, mas uma nutricionista Ela pode muito bem estar indo lá na minha escola E tá falando sobre o assunto Falando, olha, juntamente com a gastronomia Montamos-se cardápio E assim, é muito interessante Porque a gente colhe alguns resultados E é bem legal Eu quero aproveitar e aprofundar um pouco, professora Essa questão desse diálogo Dessas ações multidisciplinares Em relação, acho que há dois elementos Primeiro, as propostas das disciplinas Que são colocadas das eletivas Mais o recurso humano que está inserido na escola E mais também o contato que esse recurso humano tem com a comunidade Quando a gente fala dessas eletivas, nós estamos falando de todos esses elementos juntos? Sim, porque assim, a partir do momento que esse aluno tem contato com uma eletiva na escola Ou você tem o exemplo agora Da questão da professora que levou a questão da maquiagem Da questão do autoconhecimento Teve várias alunas A maioria é tudo meninas, tanto é que ficavam nessa eletiva E elas levaram o corpo pra casa Foi muito gostoso até receber Porque na reunião de pais, os pais vêm dando essa devolutiva Olha, minha filha chegou em casa Falou sobre determinado assunto Nossa, que interessante, que legal E é legal também, Anderson Porque assim, além das palestras Que a gente tenta trazer com os profissionais da área Essa informação vai pra comunidade E se é uma comunidade carente Automaticamente, alguns problemas que ali estão Eles já conseguem suprir Tiram aquelas dúvidas com aquele profissional quando vai pra escola Então isso é muito legal, muito interessante É difícil É um trabalho que acontece Não do dia pra noite Não estou falando que a eletiva Ela vai começar em fevereiro agora Em março nós vamos colher frutos dessa eletiva Não é assim que funciona Esse período, esse processo que acontece O período da eletiva vai até o meio do ano Depois no meio do ano, conforme em agosto Depois vai até o final do ano Então a gente vai ter dois períodos aí Onde eu já tinha avisado O aluno pode trocar Ou ele pode continuar Esse é o critério dele Mas é muito interessante o quê? Se esse aluno continua Claro, ele vai ter contato com outros profissionais da área Com mais situações E dentro da comunidade Que a escola é parte da comunidade A escola, as pessoas entendem que a escola Ela é uma questão inversa Não A escola, ela é Ela tem que ser Ela tem que ser o quê? O espelho ali pra essa comunidade E essa comunidade, essa comunidade muito carente É onde ela contrapõe E as crianças também encontram apoio Então eu sempre falo A escola tem que ser um reflexo Tem que ser uma área de conhecimento Tem que ser uma área altamente preservada também Porque a gente tá falando de espelhos de vidas Comunidades, família Tá todo mundo envolvido É muito abrangente isso Que legal Bom, nós estamos conversando aqui Sobre o conceito do empreendedorismo no ensino médio Nós vamos agora para o nosso segundo intervalo comercial A gente volta na sequência Um minutinho só Estamos apresentando Empresários em Destaque Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês Escolha sempre o Supermercado Balan Tudo em gêneros alimentícios, DGN, limpeza e utilidades domésticas Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Supermercado Balan Aqui você enche o carrinho sem esvaziar o bolso E atenção, de terça a quinta tem um hortifruti do Balan Supermercados Peça pelo WhatsApp 997-624-4724 Balan Supermercado Rua Floriano Peixoto 855 no centro de Santa Bárbara Supermercado Balan, presente no seu dia a dia Qualidade sempre, hoje e amanhã, no Supermercado Balan Da prazer e alegria Tomar esportivo todo dia Esportivo faz bem Bem na minha mesa e na sua também O refrigerante do prazer Esportivo O refrigerante dos amigos Vem comigo também Refrigerante esportivo Teste o Canatiba O jeans do momento Sinônimo de inovação e sustentabilidade Fabricado com qualidade e tecnologia Caiu no chão, quebrou, molhou o seu celular A melhor assistência e tudo em acessórios Se liga agora e eu vou te falar Amigo 100% celulares É o melhor eu te digo Tem toda qualidade e preço garantido É 100% celulares É 100% celulares 100% celulares Assistência técnica e acessórios Peças originais Mosna estacionamento e lava rápido Com sistema leve trás Polimento e cristalização Revitalização de faróis E higienização de bancos automotivos Muito bem localizado Pertinho de tudo que tem no centro Na rua 15 de novembro 633 centro de Santa Bárbara do Oeste Telefone 19 98608 1459 Siga-nos nas redes sociais Arroba Mosna underline estacionamento Voltamos a apresentar Empresários em Destaque Estamos de volta aqui com o programa Empresários em Destaque Que nesta terça-feira conversa sobre O empreendedorismo no ensino médio Quem está aqui conosco Conversando, debatendo e aprofundando Essas questões A professora de Sociologia, História e Geografia Carolina Gomes Professora, quero tocar num assunto aqui Relacionado à questão desta eletiva E queria que a professora pensasse um pouco Sobre a questão do mundo do trabalho E a tecnologia que apresenta inovações Todos os dias A grande questão é Como a disciplina de eletiva Ela dá conta dessas questões? Olha, Anderson, é assim A disciplina de eletiva A gente tem alguns aparatos que a gente pode dizer assim Escola pública E escolas particulares, escolas privadas Claro, dentro de uma escola privada Você vai ter um aparato Totalmente diferenciado Na medida, claro, do possível Das condições Também cada escola a gente não pode generalizar Para estar passando Esse tipo de disciplina para os alunos Já na escola pública Eu brinco que nós somos professores lutadores O que são ali esses professores? Assim, diante das circunstâncias Diante de toda a situação que a gente vive A questão de educação A gente tenta passar Por quê? Porque assim, eu falo que educação você tem que amar Primeiro Para depois você ser um educador Amar o seu aluno Nossa, mas a professora só está falando Assim, tem alguns problemas Como é que eu vou amar o meu aluno? Não é bem assim Amar a profissão, em primeiro lugar Então assim, nós temos a obrigação De estar passando para esse aluno As informações diante de toda a situação De todo problema que a gente vai ter numa escola Claro, aparato tecnológico a gente tem Nós temos lá televisão, data show Nós recebemos verbas para isso Mas, às vezes, supri Sim, mas às vezes também não supri As necessidades Porque, como você falou Muda muito rápido Então assim Diante de tudo isso Eu falo que os professores realmente são alguns Algumas escolas, tá? Não estou, assim, colocando a minha A minha, graças a Deus A gente tem algumas coisas Mas isso é a realidade de outras escolas Também Algumas escolas não tem esse aparato todo Eu estou citando Eu posso colocar o exemplo A minha escola De certa forma, sim, claro Temos lá computadores Televisões Notebooks A disposição desse aluno Mas a gente sabe também Que isso não é uma realidade Dessa escola onde eu atuo Em Araras Isso é uma realidade ali Local De um determinado Uma determinada escola Mas, até colocando no âmbito Brasil Isso já é um pouco complicado De se lidar Eu queria uma análise Da professora aqui Em relação a números Apresentados pelo IBGE Em relação As pessoas que estão Desocupadas Com idade entre 18 a 24 anos O IBGE aponta aqui Números na casa De 22,8% Gostaria que a professora comentasse No seu entendimento Esta disciplina De eletiva Que estimula o empreendedorismo Ela pode contribuir Para que esses números Sejam reduzidos? Olha, Anderson Ela pode Estar reduzindo Porque, assim Claro A gente tem Quando a gente está Numa sala de aula A gente tem um leque De culturas diferentes Educações diferentes Enfim Diversos Ali Ao mesmo tempo Que a disciplina eletiva Ela pode estar ajudando Sim Esse aluno Tem alguns alunos Que não vai surtir efeito De imediato Talvez ali Passando os seus 24 anos Que esse aluno vai ter E a gente pode olhar A questão da análise do IBGE Que é de 18 É realmente a idade Que o aluno sai Do ensino médio E aonde De 24 anos E aonde ele o que? Ele estaria Terminando Uma faculdade De 3 De 4 a 5 anos Então, assim A disciplina eletiva Ela vem para ele E eleicar Sim Ela vem para ele Para ajudar Mas também Não é tudo Eu falo assim Por que não é tudo? Porque a gente tem Uma questão de estrutura De sociedade Que às vezes Esse aluno Ele não consegue Sonhar Não é só A gente não pode Colocar responsabilidade De tudo isso Também na escola A gente tem que Colocar responsabilidade Também em problemas sociais Que a sociedade Ela está contextualizada Ela está colocada Então, assim A escola ajuda Sim Vai sempre ajudar? Com certeza Mas a escola Também não é tudo Tem muita responsabilidade De governos Que fica em função Desses governos Colocar o a mais Em cima O estudar A questão do IBGE Os dados do IBGE É muito gritante 22% Que a gente Você está colocando aí E esse aluno Sim Ele pode ser ajudado Ele pode A gente ajuda Ele a sonhar A se colocar A se pontuar Mas também A hora que o aluno Entra numa outra realidade Por exemplo Uma escola Que a gente vai ter De periferia Aonde esse aluno Tem problemas sociais A hora que ele depara-se Que ele sai do terceiro ano Que por exemplo Ele não conseguiu Passar no vestibular Ele não vai conseguir Ou então Ele tem que estudar Ou sustentar Trabalhar Para sustentar a família Porque às vezes Ele é o acréscimo Dessa família E como que ele vai fazer? Ele não vai conseguir Ele não vai conseguir Concluir os estudos E aonde que dá E toda a questão Da instituição Escola Todo o trabalho Que a gente teve Durante esses três anos As disciplinas letivas Com projetos de vida E colocando sonho A gente Falando de sonho Para esse aluno Que ele vai ver Que a realidade é outra Então tem muita função Que fica a cargo Sim Do poder público Tá Tá almejando Essa perspectiva de vida Aumentando o que? A realidade Mudando a realidade Que esse aluno Está inserido Senão O meu sonho De transformar Essa sociedade De estar colocando Esses projetos de vida Em prática Ajudando esse meu aluno A estar em prática Não vai ser colocado Não vai ser feito Então sim Pode ser mudado Pode sim ser ajudado Mas Falta poder público Falta gestão pública Assim Em algumas situações Professora Carolina Gomes Foi uma grande alegria Foi uma imensa honra Te ouvir E um privilégio Eu diria Porque eu acho que As questões Que a professora Traz aqui São questões Muito esclarecedoras Muito pertinentes Eu queria demais Te agradecer Pela presença Pela partilha E queria aproveitar Também Pedir para que a professora Fizesse nesse momento As suas considerações Finais Em relação a esse Riquíssimo papo Que a gente Acabou de ter Olha Anderson Eu que agradeço O convite Muito obrigada Pela participação Foi uma experiência positiva Nossa Completamente positiva Porque está falando Sobre esse assunto E é um assunto Extremamente polêmico Porque a gente está tratando De ensino Novo ensino médio Vamos ter os itinerados Formativos Vamos ter algumas mudanças Nesse novo ensino médio Nós vamos ter também Algumas outras questões De mudanças Que talvez ocorra Na sociedade É muito complicado Eu queria agradecer Imensamente também Falando na questão Das considerações O convite A amizade Que sempre tivemos Queria também Deixar aqui Um grande abraço Um grande beijo Para a minha escola Que é a PEI Doutor Maximiliano Baruto Que fica lá na cidade De Araras Aqui na região Aqui de Santa Bárbara A minha diretora Meus gestores Enfim Agradeço todo o pessoal Da escola Um grande beijo Para todo mundo Porque sem eles Eu não ia ser professora Eu falo que em primeiro lugar Assim Eu tenho os meus alunos E realmente Meus professores me apoiando E que te dão Toda a estrutura E sentido Completamente A gente não vai conseguir Ter um sucesso na escola Se não ter uma boa gestão Uma boa coordenação Uma equipe muito Cativante Muito participativa Sem isso A escola não funciona Maravilha Professora Mais uma vez Muitíssimo agradecido Saúde Paz E que Deus abençoe sempre Obrigada Anderson Você acabou de assistir Aqui mais uma edição Do programa Empresários em Destaque Fique aí Atento aos nossos canais Para receber Outros conteúdos Um forte abraço Para você Até mais Tchau 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 Tchau